Das 12 missões de paz da ONU no mundo, 8 têm a presença das Forças Armadas Brasileiras. E 200 militares que estavam em missão de paz no Líbano retornaram ao Brasil. A Fragata Independência da Marinha Brasileira aportou no Rio de Janeiro neste sábado. Depois de 9 meses do outro lado do Atlântico, o retorno. A Fragata Independência da Marinha Brasileira aportou no Rio de Janeiro na manhã de sábado. Um sentimento de gratidão e dever cumprido agora, fechando a missão da melhor forma possível, tendo feito o nosso trabalho de maneira excelente e chegando em casa agora todos sãs e salvos. No estacionamento da base naval, o aguardado encontro, com a sensação de dever cumprido. A gente fica preocupado tanto na missão como aqui em casa, saber como é que está o familiar, como é que está a esposa, a família, filhos. Foi um período muito complicado para a gente, mas graças a Deus conseguimos cumprir a nossa missão. O ano novo será repleto de felicidade, com a família completa. Os 200 militares que voltam ao Brasil na Fragata Independência participaram da missão de paz da ONU no Líbano. Lá, eles atuaram para coibir a entrada de armas e drogas no país, além de dar apoio e treinamento à Marinha Libanesa. O Brasil sai da liderança da Força-Tarefa Marítima, que passa para a Alemanha no início de 2021. Portanto, os nossos meios irão focar, de acordo com a Estratégia Nacional de Defesa, essas ameaças que estão mais próximas de nós, empregando os meios que nós temos. Com a segurança marítima no nosso entorno estratégico, na nossa região da América do Sul, do Caribe, do Atlântico Sul e do Golfo da Guiné. Durante o período no Líbano, a Fragata Brasileira escapou da explosão em Beirute, em agosto deste ano, que deixou mais de 200 mortos e 6.500 feridos. A embarcação havia saído horas antes e estava a 16 quilômetros do porto, onde tudo aconteceu. Como ajuda humanitária, o Brasil enviou alimentos, remédios e insumos básicos de saúde aos libaneses. Nós estávamos próximos ali e podemos observar de longe o que estava acontecendo. E realmente foram momentos bastante apreensivos e que nós acompanhamos de perto o que aconteceu ali no porto de Beirute, naquela data de 4 de agosto.